Por favor, Brasil, olha esse rosto, olha essa mulher, olha que coisa mais linda! Pelo amor de Deus, ao vivo e a cor, isso é... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Apesar de estar na Bahia, a gente tá aqui, né, cariocando. Amiga, você tá maravilhosa. Vamos logo, isso finalmente. O que aconteceu? O que você resolveu tirar tudo que tinha no seu rosto? Eu tô assim, bem objetiva. É, vou começar assim, quando eu coloquei, eu vi alguns comentários, falei, gente, calma, tá inchado, vai desinchar. E eu tava amando, tava adorando. Ai, eu até me emocionei quando eu fiz, né, porque tirou as ruguinhas, esticou o rosto, ficou lindo, eu fiz fotos e tal. Só que assim, eu percebi que não desinchava. E quando eu consumia bebida alcoólica, eu gosto de tomar um vinho com o marido, às vezes sair da dieta. Eu notava que dava uma certa inchada maior. Inchava mais ainda? Inchava mais. Então, não sei, eu não sei se isso tem a ver, tá? Mas eu sentia isso no meu rosto, quando eu acordava. E aí, aquilo começou a me incomodar. Aí vieram também os comentários, querendo ou não... Mexeu. Mexe um pouco com a gente, lógico. Perdi alguns contratos, né, durante esse processo. E aí eu procurei o profissional, na verdade eu procurei meu médico. Foi assim, uma virada de chave. Eu tô muito feliz de poder remover. Ainda bem que eu pude, né, fazer essa reversão. No meio que você encarou comentários tipo assim, Sheila voltou. Mas na minha opinião, eu achava um pouco exagerado também. Sim, sim. Eu achava. Sim, eu tava notando isso. Engraçado que ao vivo, eu me olhando no espelho, não era. Mas na foto ganhava uma proporção com luz, com maquiagem. Hoje tem alguma coisa aí no rosto? Só estimulação de colágeno agora, meu bem. Só aparelho com aparelho. Mais nada. Mais nada. Vira uma lição. É uma lição. Sim, com certeza. Com certeza. Agora não mexe mais nada, né? Não. É, não sei, né?